Aberturas, 14 horas e 3 minutos do dia 14 de julho de 2015, declaro abertos os trabalhos da 24ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Antônio Bugalú, Jorge Martins, Rafael de Oliveira, Fabiana Sandro e também o vereador Miguel Lopes já está na casa, já está a caminho. Pauta, análise de matérias. Em regime de urgência urgentíssima, com prazo do relator e da comissão, até 14 de julho de 2015, projeto de resolução nº 8, de 2015, dos vereadores de chão do fórum Miguel Lopes, que altera os dispositivos de resolução nº 10, de 12 de maio de 1999, que dispõe sobre a realização de curso pela Câmara Municipal para interessados ao cargo de vereador. Tivemos como relator designado o vereador Antônio Bugalú, que teve o relatório pela aprovação, coloco em votação o relatório. Está aprovado por unanimidade. Esse é o projeto de resolução que aumenta a vaga, a vaga para o curso do precaver de 50 para 100 pessoas. Em regime ordinário, com prazo do relator até 7 de 7 de 2015, comissão até 15 de 7 de 2015, moção nº 14 de 2015, do vereador Antônio Bugalú, que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a alteração da lei municipal nº 383. 2006, que cria o vale à limitação e dá outras providências para extinguir o desconto do valor do benefício incidente nas aposentadorias. Eu quero fazer pela aprovação. Senhor presidente, eu vou elaborar o relatório, mas é pela aprovação. Temos aí o relatório do relatório. No dia 15 de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para o Executivo otorgar, mediante licitação, concessão para exploração de estacionamento em vias e logradouros públicos no âmbito do município de Bragança Paulista. Temos com o relator designado, o vereador Antônio Bugalú. Esse é o caso da terceirização da Zona Azul, possivelmente instalação de parquímetros. Nós temos aí assessoria. Não sei se conseguiu entrar em contato com o senhor Vicente ontem. Sim, então ficamos aí para ver se... Mesmo se a gente conseguiu, entre hoje e amanhã, o convite para o senhor secretário Vicente de Botucatu, se ele puder vir até a sessão da... Nada? Tá. Se conseguiu que ele esteja vindo na próxima sessão da comissão semana que vem, aí a gente entra em contato com as associações comerciais, os representantes comerciais, senão fica para outra semana. A gente se organiza aí. Projeto de Resolução 5, 2015, do vereador Valdo Rodrigues, que institui o programa Conhecer da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Relator designado foi o vereador Jorge, também pela aprovação. Votação, o relatório está aprovado por unanimidade. Em regime ordinário, com prazo relator até 7 de 7 de 2015, da comissão até 15 de 7 de 2015. Projeto de Lei Complementar 17 de 2015, do Executivo Municipal, que altera o artigo 6 do inciso, o inciso 3 do artigo 8, e os incisos 2 e 3 do artigo 10, todos da Lei nº 4.380, de 9 de agosto de 2013. E acrescento o item 11.3 ao artigo 1º da Lei Complementar 166, de 7 de janeiro de 1998, e suas alterações e da outras providências. Tivemos como relator o vereador Antônio Bugalu, relatório pela aprovação, coloque em votação. Está aprovado por unanimidade o relatório. Recebimento de matéria, com prazo do relator até 7 de 7 de 2015, e da comissão até 15 de 7 de 2015. Acho que é uma alteração aqui. Com prazo, então, do relator até 21 de 7 de 2015, e a comissão até 29 de 7 de 2015, projeto de lei complementar 10 de 2015, do Executivo Municipal, que dispôs sobre a planta genérica de valores dos imóveis localizados no município de Brangas Paulista e das outras providências. A gente vai dar esse presente para o vereador Jorge Luiz Martins. Moção 16 de 2015, dos vereadores Fabiano Alessandra e Valdo Rodrigues, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação do núcleo de atendimento especializado para autistas em nosso município. Teremos como relator designado o vereador Miguel Lopes. Projeto de resolução 6 de 2015, da vereadora Rita Vale, que alterna o dispositivo da resolução número 16, de 28 de novembro de 2007, da Autos Providências, como relator designado, vereador Rafael de Oliveira. Sr. Presidente, eu faço parte da comissão de estudos do projeto sobre a planta genérica, o código tributário. Se o senhor quiser, eu posso estar fazendo o parecer, por fazer parte dessa comissão especial de estudos. Se o vereador Jorge concordar. Se o senhor concordar. Já está no... Então, fica alterado aqui para o vereador Fabiano Alessandra. Aqui nós temos como correspondências recebimento do balancete orçamentário referente ao período 1, 1º a 30 de junho de 2015. E agora, se tem mais... Aqui para quem quiser dar uma olhada, depois a gente cabia uma cópia para os vereadores da nossa comissão. Aqui na moção, voltando aqui à moção 14 de 2015, então, a relatória designada a Fabiano Alessandra, que é a moção do vereador Antônio Bugalu, que é a respeito do desconto do vale-alimentação dos aposentados, incidente da aposentadoria. Então, agora temos aqui o relatório da vereadora Fabiana Alessandra pela aprovação. Coloca em votação o relatório. Aí está aprovado por unanimidade. Aqui deixo aberta a palavra para os nobres pares, se quiserem alguma coisa. Para mim está tudo na paz. Meu Deus. Então, o encerramento. Nada mais havendo acertado. Só reforçando, então, fica a assessoria esperando, aguardando. Se puder, fazer um contato amanhã de novo, para a gente estar tentando esse contato até semana que vem com o secretário. E daí, se conseguirmos, a gente, você nos avisa, faz o convite para as outras instituições, organizações comerciais e representantes, e a gente também convida outros comerciantes. Muito obrigado. Encerramento. Nada mais havendo sido tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 14 horas e 15 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocados para a 25ª sessão da Comissão de Exercícios, a ser realizado neste auditório, em 21 de setembro de 2015, às 14 horas. Boa tarde. Muito obrigado a toda a assessoria.